Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, hoje eu estou usando uma blusa estampada azul e rosa, estou usando um fone branco, meu cabelo hoje está parcialmente preso e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de número 27 do oitavo ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências, vamos lá iniciar nossa aula de número 27 do oitavo ano. Só que hoje a gente vai ter uma aula diferente do que vocês já estão acostumados por aí. E por que que essa aula vai ser diferente? Porque hoje a gente vai relembrar algumas coisas que a gente estudou aqui nas nossas aulas do começo do ano letivo para cá. Então vamos lá. Quando eu parei para fazer um apanhado geral do que a gente já estudou esse ano, eu cheguei nessa listinha aí. Então esse ano a gente já estudou sobre o sistema solar, sobre a Terra, a Lua, os movimentos da Terra e da Lua, sobre o clima e o tempo, os mecanismos reprodutivos e adaptação dos seres vivos, sistema reprodutor, sexualidade, fecundação, ciclo menstrual, infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, sistema imunitário, vacina e fake news e também estudamos mais recentemente sobre energia. Vocês devem ter percebido aí que eu destaquei alguns desses tópicos, né? Com essa letra de uma cor diferente. Por que eu fiz isso? Justamente porque hoje a gente vai relembrar alguns dos temas que a gente já estudou por aqui. E eu escolhi relembrar justamente aqueles tópicos que eu destaquei com a outra cor, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o sistema solar. A gente viu que o nosso sistema solar, ele é formado por oito planetas e quatro planetas desses são rochosos e quatro são gasosos. Os planetas gasosos, eles são maiores e ficam mais afastados do Sol e os planetas rochosos são menores e são mais próximos. O primeiro planeta do sistema solar é Mercúrio. Logo depois dele vem Vênus, depois vai vir a Terra, Marte, aí começa o primeiro planeta gasoso que é Júpiter. Depois de Júpiter vem Saturno, que é bem característico por causa dos anéis visíveis, Urano e por fim Netuno. Então como eu já falei, os mais próximos são os planetas rochosos, mais próximos do Sol e os mais distantes do Sol são os planetas gasosos. Só que além desses oito planetas do sistema solar, também existem aqueles que a gente chama de planetas anões, que é o caso de Plutão, Éris, Ceres, Almeia e Makemake. Há alguns anos, Plutão era considerado um planeta, mas ele foi rebaixado e hoje era considerado um planeta anão. Agora vamos falar sobre o Sol, que é a nossa estrela do sistema solar. Então o Sol, como eu já falei, ele é a estrela central do sistema solar e ele é responsável por aquecer o nosso planeta e ele também é muito relevante para a manutenção da vida na Terra, pois é justamente o Sol quem vai fornecer a energia que é necessária para a realização de diversos processos que os seres vivos fazem aqui no nosso planeta. Por exemplo, as plantas só realizam fotossíntese na presença de luz solar. E por que a fotossíntese é importante? Porque é nesse processo que elas produzem o próprio alimento, mas também é nesse processo que elas liberam oxigênio para que os animais consigam sobreviver aqui na Terra. Então todo mundo é beneficiado aí nesse processo. Só que tem uma coisa, o Sol, assim como todas as outras estrelas, ele também apresenta um tempo de vida. É como se ele tivesse um ciclo de vida também. E esse ciclo de vida estima-se que ele, devido à coloração que ele apresenta, ele esteja na metade do seu tempo de vida. Ou seja, se a gente diz que a Terra surgiu há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, segundo a ciência, o Sol existiu antes da Terra e se hoje ele estaria na metade do seu tempo de vida, então a gente teria o Sol aí por mais 4,6 bilhões de anos, pelo menos. E o que faz com que o Sol ou qualquer outra estrela permaneça assim, vivo, emitindo radiação, é justamente o gás hidrogênio, que é o principal combustível das estrelas. Então, o Sol, ele só nos aquece, só emite essa radiação porque ele está lá na sua superfície entrando em combustão o tempo todo. E esse processo de combustão só acontece, no caso, porque ele tem esse combustível, que é o gás hidrogênio. E quando é que uma estrela morre, então? A estrela morre quando esse combustível acaba. Então vamos lá, só contextualizar essa história aí. Então, de acordo com a ciência, o universo como um todo, ele teria surgido há 13,7 bilhões de anos, através da rápida expansão que a gente chama de Big Bang. E somente depois do Big Bang é que teria surgido todas as galáxias e o sistema solar, que está incluído dentro de uma dessas galáxias, que no caso a nossa galáxia é a Via Láctea. Então vamos lá ver como é que aconteceu essa historinha. Então, Big Bang teria acontecido, seria o marco zero, o marco inicial para a formação do universo. 380 mil anos depois desse Big Bang, a gente tem o que a gente chama de Era das Trevas. Quando, 300 milhões de anos depois desse Big Bang, começaram a surgir as primeiras estrelas, 1 bilhão de anos depois, as primeiras galáxias, e só há 9 bilhões de anos, a gente fala só porque, olhando todo o tempo aqui, até chegar ao surgimento do sistema solar, 9 bilhões de anos parece pouco tempo, né? Então, há 9 bilhões de anos do Big Bang é que teria acontecido a formação do sistema solar. solar. E hoje a gente está aqui nos tempos atuais, tem as galáxias modernas. Então, como a gente já falou, estima-se que o sistema solar tenha surgido há mais ou menos 9 bilhões de anos, justamente depois do Big Bang, e a partir de uma nebulosa, que é uma nuvem de gás e poeira cósmica. As nebulosas são consideradas como se fossem os berçários, né? Porque é a partir dessas nebulosas que surgem as estrelas, né? As estrelas seriam formadas dentro dessa estrutura que a gente chama de nebulosa. O nosso sistema solar, ele fica numa galáxia que eu já adiantei, né? Que é a Via Láctea, e a nossa galáxia, ela tem essa forma assim, elíptica. Se a gente olha aqui, ó como ela é, ela não é redondinha, ela tem esse formato aqui meio oval. Se a gente for acompanhando cada um desses braços da Via Láctea, a gente vê que ela tem uma forma meio oval aqui, que é o que a gente chama de elipse. Mas, hoje a gente sabe que o Sol está no centro do sistema solar, mas nem sempre foi assim. Existe uma época que as pessoas acreditavam que a Terra é que estava no centro do sistema solar. E essa teoria ficou conhecida como teoria geocêntrica. A Terra estaria no centro, né? Geo vem de terra e cêntrica de centro. Então, segundo a teoria geocêntrica, a Terra é que estaria no centro do sistema solar. Só que, anos depois, a partir da observação de muita gente, muita gente começou a questionar isso, descobriu-se que, na verdade, quem está no centro do sistema solar é o Sol e não a Terra. E é a Terra e os outros planetas que vão ficar orbitando o Sol, eles giram ao redor do Sol. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Terra, a Lua e os seus respectivos movimentos. A Terra, como a gente já viu, é o terceiro planeta do sistema solar. Ela é o quinto maior planeta do sistema solar. É um planeta rochoso e é o único em que se conhece vida, pelo menos até o momento. E esse nome Terra, qual é a origem dele? Então, quando pensaram em dar um nome ao nosso planeta, pensaram, foram inspirados em duas deusas da mitologia greco-romana. A deusa Gaia, para os gregos, e a deusa Telos, para os romanos. Essas duas deusas representam a personificação da natureza e da Terra, mas é uma Terra com T minúsculo. E elas também têm uma relação com a fertilidade. Essas duas deusas são consideradas deusas da fertilidade. Então, a partir disso, foi inspirado nisso que resolveram colocar o nome do nosso planeta de Terra. Mas a escrita mesmo do nome Terra vem do latim. Aqui eu coloquei, essa daqui é a deusa Gaia, abraçando a Terra, o nosso planeta. Então, como a gente já sabe, o nosso planeta é composto por 70% de água, em média, e o restante corresponde aos continentes. E como a gente já sabe, são seis continentes ao total. A América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. O nosso planeta, ele realiza dois movimentos que são muito importantes e afetam muito a nossa vida, que é a rotação e a translação. A translação é o movimento que a Terra faz ao redor do... É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, aqui a gente tem, na animação, a Terra girando ao redor do Sol. Olhando assim, parece que é uma coisa muito rápida, né, que está acontecendo. Mas, na verdade, não é bem assim. Esse movimento de translação, ele dura, em média, 365 dias e seis horas. Então, a Terra leva quase... quase não, né? A Terra leva um pouquinho mais de um ano para conseguir dar uma volta completa ao redor do Sol. E é justamente esse movimento de translação que vai determinar as estações do ano. Porque a estação do ano vai depender da posição que a Terra vai estar em relação ao Sol, tá? Então, justamente por causa dessas seis horas que sobram aí no final, porque o ano, ele tem 365 dias. Tem um ano específico, que a gente chama ano bissexto, que é aquele que apresenta 366 dias. Nesse caso, no mês de fevereiro, ao invés da gente ter 28 dias, a gente tem 29. E por que que isso acontece? É justamente essas seis horas que sobram aí do movimento de translação. Como o movimento de translação dura 365 dias e seis horas, a gente sempre tem essa sobrazinha de seis horas no final. Então, a gente junta quatro anos seguidos, né? Quatro anos seguidos, cada um deles sobrando essas seis horas, quatro vezes seis dá 24, que é justamente correspondente a mais um dia. Então, por isso que a cada quatro anos, a gente tem os anos bissextos. São resultado dessas seis horas que sobram sempre ao final de todos os anos. E a Lua, o que é essa Lua? A Lua é o satélite natural da Terra. E o que quer dizer essa palavrinha, essa expressão, né? Satélite natural. Quer dizer que é um astro que não apresenta luz própria. Se ela não apresenta luz própria, como é que a gente vê à noite o céu, a rua clara, né? O céu claro. Justamente porque quem está iluminando do outro lado é o sol e a rua só faz refletir. Ela reflete a luz do sol. Ela não consegue emitir a própria radiação. Ela não tem luz própria. Mas uma coisa que é interessante, que existem teorias, né? Existem algumas evidências que indicam que a Lua teria surgido a partir de um fragmento rochoso que se soltou do nosso planeta. Então, e o que faz com que a gente pense isso, com que os pesquisadores pensem isso? Justamente estudando a composição rochosa da Lua. É muito parecida com a da Terra. Então, isso só reforça a ideia de que pode ser que um pedacinho rochoso da Terra tenha se soltado e fez com que se formasse o nosso satélite, que hoje a gente conhece como Lua. E essa Lua, ela influencia no movimento das marés que acontecem nos oceanos. E a ausência da Lua poderia levar à extinção de várias espécies e afetaria muito esse ecossistema. Então, a Lua, ela tem uma relação muito especial com o ambiente marinho, com os ecossistemas marinhos. A Lua influencia muito através desse movimento das marés, por meio do movimento das marés. E a Lua, ela também realiza dois movimentos. A Terra realiza a rotação e a translação, sendo que na rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que não é um eixo certinho, de 90 graus. É um eixo meio inclinado. E no movimento de translação, a Terra gira ao redor do Sol. O movimento de rotação dura 24 horas, 23 horas e 50 e alguns minutos. E o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. E a Lua, quais são os movimentos que ela realiza? A gente fala que a Lua realiza a rotação sincronizada e a revolução. O que quer dizer isso? Vamos lá. O que quer dizer esse nome? Rotação sincronizada. Então, por causa desse movimento, nós só conseguimos ver uma face da Lua. Por quê? Ao mesmo tempo que a Lua gira em torno dela mesma, que é o movimento de rotação sincronizada, ela também gira ao redor da Terra. Então, como ela faz esses dois movimentos ao mesmo tempo, sempre a gente enxerga o mesmo lado da Lua. Daqui da Terra, a gente sempre enxerga o mesmo lado da Lua. A gente não consegue ver o outro lado dela, justamente porque a Lua está girando em torno dela mesma e ao redor da Terra. Então, na rotação sincronizada, a Lua gira em torno dela mesma. E o movimento de revolução é o que a Lua faz ao redor da Terra, do mesmo jeito que a Terra faz ao redor do Sol. E esse movimento, tanto de rotação sincronizada quanto de revolução, tem a mesma duração, que é 27 dias, 7 horas e 23 minutos. É justamente por isso que a gente só consegue enxergar uma face dela, né? Porque ela faz os dois ao mesmo tempo e eles têm a mesma duração. Então, a gente sempre está enxergando a mesma face da Lua. Como eu já falei, a revolução é o movimento que a Lua faz em torno do seu próprio eixo. Desculpa, a revolução é o movimento que a Lua faz girando ao redor da Terra. Agora sim, a gente vai para um quiz bem rapidinho. Para isso, vocês precisam já pegar o caderno de vocês, um pedaço de papel, uma caneta e um lápis e prestarem atenção, porque vocês já sabem, vocês têm 30 segundos para responder cada uma das perguntas. Bora lá! Primeira perguntinha aí. O Sistema Solar está dividido em 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. A Terra é um exemplo de planeta gasoso. Essa afirmação é letra A verdadeira ou letra B falsa? E aí, gente? Vamos lá! O tempo está passando. Anotem as respostas aí, que depois a gente vai voltar para fazer a correção. Vamos para a próxima. A teoria mais aceita atualmente para explicar a organização do nosso Sistema Solar é chamada de teoria letra A. L é o cêntrica ou letra B, geocêntrica? E aí, gente? A mais aceita atualmente pela ciência. Qual é dessas duas? Vamos passar para a próxima. O movimento de revolução, a Lua. Letra A gira em torno da Terra. Ou letra B gira em torno do Sol. Vamos lá. Na revolução, a Lua gira ao redor da Terra. Ou ao redor do Sol. E aí? Vamos para a última. O movimento de translação é realizado, letra A, pela Lua ao redor do Sol. e dura 24 horas. Ou pela Terra, ao redor do Sol. E dura 365 dias e 6 horas. Quero ver se vocês prestaram atenção no que eu falei até aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para a nossa correção. Primeira pergunta. O sistema solar está dividido em 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. A Terra é um exemplo de planeta gasoso. Essa afirmação é falsa, gente. E onde está o erro aí? Até o primeiro ponto aqui, está tudo certo. O sistema solar está dividido em 4 planetas gasosos e 4 rochosos. Só que o problema está na segunda parte. A Terra não é um planeta gasoso. A Terra é um planeta rochoso. Por isso que essa afirmação é falsa. Vamos para a segunda. A teoria mais aceita atualmente para explicar a organização do nosso sistema solar é chamada de teoria heliocêntrica. Heliocêntrica quer dizer que o Sol está no centro do sistema solar. Helio vem de Sol e cêntrica de centro. heliocêntrico de centro. A teoria geocêntrica, ela falava que a Terra estava no centro do sistema solar. Então, hoje a gente sabe que não é bem assim. Quem está no centro do sistema solar é o Sol. Terceira pergunta. No movimento de revolução, a Lua gira ao redor da Terra, gira em torno da Terra. Então, a revolução, a Lua gira em torno da Terra. No movimento de rotação sincronizada, ela gira em torno do seu próprio eixo. Vamos para a última. O movimento de translação é realizado, letra A, pela Lua ao redor do Sol e dura 24 horas ou pela Terra ao redor do Sol e dura 365 dias e 6 horas. Já está marcado aí, vocês já estão vendo, né? Quem faz o movimento de translação é a Terra e ela vai girando ao redor do Sol e esse movimento vai durar 365 dias e 6 horas. Espero que vocês tenham gostado e se divertido aí com o nosso quiz. Quero saber quantas cada um acertou. Me contem aqui no chat. Mas agora a gente vai fazer uma pausa para descansar um pouquinho, tomar água e daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar os nossos estudos por aqui, tá? Então, aguardo vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!